Aprender é o grande desejo de muitos brasileiros, não é? A maior dificuldade para executar o projeto é o receio de começar o negócio do zero. Mas e se você tiver um modelo pronto para tocar o negócio e crescer? Não fica mais fácil? Esse é o método usado por muitas franquias. E uma franchise com sede em Balneário Camboriú, voltada ao ensino de idiomas, está entre os modelos de negócios mais procurados do Brasil. E a gente mostra agora. Mais um negócio fechado. Em um único dia, duas novas escolas de idiomas vendidas. Essa é uma cena comum nesta franchise em Balneário Camboriú. O que atrai novos franqueados é o trabalho sério desenvolvido por uma grande equipe de profissionais, dedicados a vender a experiência de um método que faz sucesso entre os estudantes de idiomas. A gente faz acontecer de fato as coisas da forma como a gente deseja. A gente cria a realidade nossa, né? Então, o que a gente está fazendo de verdade é trabalhar muito, com muita concentração, com muito foco no objetivo que a gente colocou de ser a maior do Brasil. A KNN Idiomas foi fundada em 2004 no interior de São Paulo, mas foi em Santa Catarina que o modelo de negócio para franquias foi desenvolvido. Nos últimos cinco anos, a rede cresceu de maneira significativa e se tornou uma das cinco maiores franquias de escolas de idiomas do Brasil e da América Latina. A marca conquistou credibilidade no setor e é referência. A gente é diferente, a gente enxerga as coisas, entende elas de uma forma completamente diferente. E você pode avaliar no mercado. Não existe muitas redes de franquias dispostas a fazer esse tipo de coisa que a gente faz, que é você investir num suporte presencial e massivo. Então, o franqueado, qualquer passo que ele quiser dar dentro da franquia dele, se ele não sabe se ele abre a porta ou fecha, o que ele faz, ele liga para cá e ele tem uma resposta. Literalmente tudo do negócio dele. Então, é o entendimento de que o sucesso do franqueado é o nosso sucesso. Uma franqueada se sustenta em cima da transferência de conhecimento. O que eu acho que é mais forte na gente é essa obsessão por oferecer um suporte de alta qualidade e muito proativo. Para continuar o crescimento, a Rede de Idiomas quer inaugurar neste ano mais 162 escolas. Mas o setor de expansão quer bater essa meta e abrir 200 novas escolas ainda em 2021. O aumento na procura pelo modelo de negócio da KNN se deve ao suporte eficaz e vitalício dado ao franqueado. Além disso, todos os profissionais que atuam nas escolas recebem treinamentos periódicos e a prática pedagógica valoriza os estudantes. A gente tem um setor específico para manter aquela pessoa, manter o sonho vivo dentro dela, entendeu? Porque ela se matriculou, quando ela se matriculou, ela tinha um sonho. Ela tinha uma coisa que ela queria realizar e a gente não pode deixar ela esquecer, porque às vezes o dia a dia faz isso com a gente, né? Você entra na correria, você está estressado, você está incomodado, aconteceu várias coisas no trabalho, você está sobrecarregado. E para os franqueados, a marca oferece muitos benefícios. A KNN Idiomas não cobra royalties, oferece diversos modelos de negócios para qualquer tipo de cidade. Além disso, a franquia recebe consultoria em todas as áreas que precisar. As escolas possuem um sistema de matrículas que podem ser realizadas em qualquer época do ano. Isso facilita a adesão de novos alunos e contribui para a lucratividade dos franqueados. Segundo o CEO e fundador da marca, Reginaldo Boeira, com o modelo de negócios oferecido pela franchise, basta o franqueado trabalhar e alcançar bons resultados. E através do modelo de franquia, hoje a gente pode ajudar não só os alunos, como os empreendedores, os investidores, que querem ter o próprio negócio. Então a gente tem aí já formatado e já a certeza de dar certo. E poder ser motivado por eles e chegar e falar, poxa, você mudou minha vida, a KNN mudou minha vida. É essa transformação na vida dos franqueados e dos estudantes que motiva a meta arrojada da KNN. A rede, que está presente em 24 estados e no Distrito Federal, tem o objetivo de conquistar a liderança no segmento e se tornar a número um entre as franquias de idiomas até 2023. E a nossa meta para este ano é terminar como a segunda maior do Brasil e da América Latina. E a meta principal, 2023, é ser a primeira, ser a maior do Brasil e a maior da América Latina. Eu costumo brincar falando sério. Isso é uma meta e eu nunca deixei de bater. Isso é uma meta e eu nunca deixei de bater.